Ainda falando sobre a polícia que procura por criminosos que assaltaram uma escola de inglês em Jaguaré. Em Jaguaré, a polícia busca informações para identificar os criminosos que aterrorizaram funcionárias e alunas de uma escola de inglês na tarde desta segunda-feira. Pelas câmeras de segurança, é possível ver a ação rápida dos bandidos que fugiram levando um veículo Corolla e uma caminhonete Ranger. Os carros foram recuperados na estrada que liga as comunidades de Caximbal e São Roque, ambas na zona rural da cidade.